Fala galera do vinho, meu nome é Sandro, no vídeo de hoje vou falar dessa outra potência aqui ó Um Malbecão, só que chileno galera, primeira vez que eu tomo um Malbec chileno Cabalo Dourado 2014, um Gran Reserva, maravilhoso, vem comigo Pessoal, Cabalo Dourado, um amigo que tá trazendo ele pro Brasil, deu pra eu experimentar Eu fiquei encantado, o vinho é uma potência A hora que ele falou que era chileno eu fiquei com o pé atrás achando que ia vir um pimentãozão na boca Zero de pimentão, zero de pirazina Não sei como fizeram isso porque o terroir chileno tem essa característica Mesmo que você põe bastante tempo em madeira, no fundo você sente E esse você não sente nada, nada Vinho que vem em caixa de madeira, a garrafa eu achei bonita Nunca tinha tomado, degustado um Malbec chileno Sou fã dos Malbecs argentinos, já conheci o Malbec brasileiro Mas o chileno eu nunca tinha degustado Aí eu tava vendo a ficha técnica, o vinho também, 14 meses de barrica Nova, de primeiro uso 14 ou 15 meses E videiras, esse vinho é da Ravanal Deixa eu ver se é assim que fala mesmo É isso mesmo E as videiras são centenárias Então eles tem videiras lá Que já foram plantadas Por volta de 100 anos E eu não sei se vocês sabem a diferença Mas é assim, quanto mais velha vai ficando a videira Ela vai produzindo menos uva Só que com mais qualidade na uva Então você vai tendo um vinho com mais potência naquela uva Eles usam 15 quilos de uvas Parece que pra cada garrafa Que eu lembro da ficha técnica Então é um cuidado muito grande Que tá tendo pra fazer esse vinho Por isso que tá um vinho tão forte Tão intenso A hora que você abre a garrafa Com um buquezão de madeira maravilhoso Na boca Explosão Dá pra passar no pão Igual geleia Então vale muito a pena Vale muito a pena conhecer Tá bom? Cabalo dourado Malbec chileno Fica a dica Valeu Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Vai aí embaixo Faz sua inscrição Dá seu like Ative as notificações E ajude os amantes do vinho a crescer Valeu